Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? São Paulo da cadeia, vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô daquele jeito, tá ligado? No pique do Goiás, rapaziada, eu sei que em ti moro, eu tô indo ali no beco da UEL Tá tendo uma segunda fase do vestibular, esse empate ao fluxo, tá ligado? Esse vídeo é uma continuação, porque o bagulho tava meio fraco, os contatos me falaram, tá ligado? E vamos lá, essa rapaziada que vocês tá vendo a rua e andando a pé, tá indo pra lá também, tá ligado? E é nóis, se você é novo, mano, se inscreve no canal, que você vai me ajudar bastante Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, não deixa de deixar o like, porque é o que me faz estar observando aí a reação da galera Diante dos vídeos, beleza? E não esquece de deixar comentário, porque eu leio todos, 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 sugestão, então eu leio mais ainda E é nóis, rapaziada, vamos que vamos, vamos pro fluxo, caralho, eu sei que vocês gostam O fluxo das universitárias, pesado, tio, pesado É, o fluxo das universitárias, às vezes, pode estar não lotado, tá ligado? Mas eu duvido que vai ter mulher feia Cadê aquela música, ó, desafio da garrafa? Duvido Rapaz, aqui é Londrina, tio Aqui é, aqui as meninas Aqui tem novinha pra tudo lá Olha o viaduto Quero ver eu não passar cortando tudo nesse viaduto aí, rapaziada É, o bagulho é pesado Galera, meu Instagram, meu Snap, tá aí na descrição do vídeo Então, se você gosta de acompanhar por fora do canal, segue lá É, eu tava sem celular, eu tava, quando eu tava com celular também Eu não postava muito Snap, porque não aguentava Travava muito, tá ligado? Era um Moto G2 E agora eu comprei um celular melhorzinho, tá ligado? E tá dando bom o bagulho, tá dando bom Dá pra filmar, dá pra falar bastante, dá pra gravar Então, segue lá, mano, vai me ajudar muito no Snap Segue lá, rapaziada É nóis Eu só quero ver o jeito que tá o fluxo O fluxo tá pesado, né, tio? Tá pesado igual o último, né, rapaziada? Porque o último teve tiroteio da polícia aí A polícia deu um tiro de borracha na rapaziada aí Porque parece que eles estavam roubando o bar ali Não sei, tinha muita gente, mano, da última vez Da última vez, tá ligado? Nossa, da última vez o bagulho foi louco aqui, mano Só parou na base do... Bala de borracha e bomba Pesado, pesadão, bolê Tem carro pro outro lado Cheiro de erva aqui O Dirstar não fuma não, não pita não Pesado, pesadão Olha os manas que estão comigo Jonathan William, o da Heart Vermelho do Dirst E a nova atravessação causando Vixe, 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 vixe Não tá aquelas coisas, rapaziada Então tem que ir mais devagarzinho É, assim que é bom Pelo menos não atropela ninguém Não vem quando não acontece muita coisa esquisita, tá ligado? Sim, mano, manda acelerar De lei, né? De lei, nego, mandar acelerar Queirogui não mandar É o XJ, né tio? O XJ, o XJ, o mundo fica louco Deixa eu cortar na sua agora Corta na minha Eu quero cortar Quem me viu mentir o que ficou surdo é verdade, rapaziada Vai fritar tudo aqui Olha o que que é mulher do bagulho Deixa eu dar o rolê no fim da rua Vai te passar, moço Faça a vontade Você pode passar o dia inteiro se você quiser Pode passar até amanhã, filho Que ninguém fala nada Bixe Ai, minha mamãe Oi? Tá aqui, ó A caralho É noite Pesado, rapaziada Pesadão, pesadão Não, a polícia deu o tiro Todo mundo É, as novinhas, as novinhas Agora Vixe Vixe Vixe, vixe, vixe Bão, bom também Bom, muito bom Muito bom Aqui no final da rua tem o que? Tem porra nenhuma Tem o povo mijando Rapaziada mijando Vou filmar vocês mijando não, rapaziada Acho que vocês já até saíram no vídeo, né? Mijando Mas fazer o que, né? Espero que não dê processo aí Fui processado Porque peguei um cara mijando no vídeo E, rapaziada Vamos Vou atravessar de novo Se vocês estão ligados Se não é atravessar de novo Dê aquela olhada aqui na câmera Pra ver se tá gravando, tá ligado? Porque vai que dá a mim, né, mano? Pessoal, né? Já aconteceu de atravessar o rolê inteiro Que o bagulho não tá gravando, tio Inclusive o dia que a polícia Deu o tiro de bala de borracha Foi bem na hora que eu tava vazando E eu não peguei, mano Na câmera Por quê? E aí, moleque? A câmera pegou e parou de gravar, tá ligado? Tinha acabado a bateria, né? Na verdade, né? Mas também, né, mano? Tanto de vídeo que eu gravei Gravei dois vídeos Mas a questão é que cada vídeo Um maior que o outro Peraí, rapaziada Tá gravando essa cena aí? Tá gravando Não, mas corta eu, primo Essa última parte Nossa, você veio aqui só pra falar Que ia pra cortar você? Isso dá trabalho, hein, tio Valeu Não vou cortar porra nenhuma Mas mama eu Mama eu que eu não vou cortar nada não, tio Nossa, agora o sol na cara aqui Fudeu Segura não É alto, né? Se você for p... Olha, eu sou amigo do Vitinho, tá por caramba Vitinho? Salvei, Vitinho, é nóis Eu vou picar mesmo, você dá um grau agora Ah, mas como? Que jeito? Que jeito, caramba Não tem como empinar aqui, não Beleza, tio? Vamos, espera eu parar ali, moleque Ou você quer tirar agora? Sim É nóis, tio, tamo junto, hein É nóis É nóis Pesado, rapaziada É nóis, cuzão Vamos junto E tem carro passando no rolê aqui também Moto É tudo nosso Nossa senhora É o fluxo das universidades, né? É o público reduzido, né rapaziada? Pelo menos tem aquelas muvucas a menos, né? Pesado, pesadão, pesadão Tá quente? Não, mano, tá com essa twist aí já tem hora Não, mano, tá com essa twist aí já tem hora Geral, hein, choca Geral, hein, choca É E aí, aqui o bagulho é muito louco, né, tio? Ó, a Trister, mano, que tá top Nossa, a universidade era pireita Você tá maluco, tio Moleque, mano, o furtão não é corta Agora tem que ir lá, rapaziada Que meus amigos tá ali no meio Eu vou encostar lá Vocês vêm comigo até nós chegar lá, beleza? Beleza, rapaziada Vai até lá, então Ixi Ixi, Jotão Jotão causa Vai ter que encostar ali Agora é bom que as minas já ficam loucas Já ativou o botãozinho Já Modo bonito É, ó E agora tem que parar aqui Agora os caras já Embicaram outra moto No lugar da nossa aqui Multiplica, caralho Parar aqui, né, tio? Cadê a CBR? Cadê a CBR? Cadê a CBR? Hoje é de diabo É, rapaziada E é isso aí, né, mano Vou terminar o vídeo por aqui Vou estacionar a moto, mano Olha ali, aquela mina ali, rapaziada De vestida Multiplica, mano É o caso, tá ligado? Minha mãe nem pra mandar umas minas dessas Assim, na minha rua, tá ligado? Meus vizinhos Não é desse jeito, não, parça Deixa eu encostar aqui, né, mano? Tá ligado? E até o próximo vídeo, mano Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que tá na descrição Aí, é Nóis Tô forte aqui nessa porra Gordinha dançando funk ali De tá, porra, tamanho de bunda, tipo A bunda dela maior que a calçada, mano E é nóis, galera Valeu Fui!